Bom, vou passar uma dica rápida aqui para você que precisa marcar, fazer um marcador com a opção diferente de. Ou seja, você quer que o marcador auto-selecione diferente do que você for escrever aqui. No caso aqui, por exemplo, ouro, eu quero pegar opções diferentes de ouro. Independente do que for entrar aqui durante o ano, eu quero sempre diferente de ouro. Você vem aqui, coloca o sinal de menos e coloca a palavra que você quer, no caso ouro. Vou dar um Enter, aí vou vir aqui no meu marcador, vou criar novo. Criar, vocês vão ver que ele vai adotar a opção aqui, agrupamento menos ouro, tá bom? Aí ele vai ficar com a opção diferente de ouro. Então qualquer outra opção que entrar aqui que seja diferente de ouro, ele vai flegar e selecionar, tá bem? Espero ter auxiliado vocês e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!